Eu estava vendo aqui que você abre o livro com uma epígrafe do Oscar Wilde, do Retrato de Dorian Gray. Até trouxe essa edição aqui que a gente comentou, que eu acho também maravilhosa essa edição, é incrível. E eu amo esse livro, num nível absurdo. Eu também. Absurdo. Tem uma frase dele que eu vou ler, que é uma das frases que eu mais gosto, sem dúvida, no texto todo. E eu vou falar, e eu queria que você comentasse, tá? Certo. Ele fala, sim, Gray, os deuses lhe foram bondosos, mas o que os deuses dão, tomam de volta rapidamente. O tempo tem ciúme do Senhor e luta contra os seus lilases e suas rosas. Nossa. Eu não imaginei que você ia trazer essa frase. Porque a gente sabe que o Oscar Wilde é o cara das máximas. Ele, Nietzsche e tantos outros são os caras que escrevem máximas, assim, frases que são histórias completas. A respeito do Dorian Gray, essa frase é maravilhosa. A gente vê no contexto do Dorian, esse homem que vê sua beleza fenecer por uma coisa ou outra que a gente não vai falar porque é spoiler. Mas esse se tornou um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida inteira. Inclusive, spoiler, você pode me emprestar o livro aqui, por favor? Posso. Se for perceber, essa é uma frase que ela define muito bem o livro, né? A epígrafe diz, definir é limitar. No entanto, ele tá numa página que não é nobre. Que não é nobre. Ele tá numa página na página esquerda. Normalmente a página nobre é essa aqui. É a página onde coloca o título, a página onde coloca as dedicatórias. Tá numa página não nobre. Por que isso é numa página não nobre? Porque foi colocado de última hora. O livro, ele tinha sido finalizado dia 18 de junho. Adoro datas, já percebeu. Dia 18 de junho foi o mês, aliás, o mês de junho foi o mês que a gente decidiu ler o retrato de Dorian Gray. E aquela conversa entre o Lord Henry e as outras moças lá que estão com ele naquele chá, ele fala que definir é limitar. Definir é limitar, é maravilhoso. Essa, mais do que qualquer outra, é a síntese do meu livro. Definir é limitar. Eu adoro o que ele fala. O que os deuses te deram, eles vão te tomar de volta. Que é sobre essa coisa das pessoas acreditarem que a beleza estética, a beleza física, ela é eterna. E o quanto as pessoas sofrem com isso. Tem problemas quando mais adultas e tudo. Porque realmente é uma lei natural da vida, a gente perdendo essa beleza, essa beleza da juventude. Eu acho que a gente começa a trazer outras belezas que na juventude a gente não reconhecia, a gente não tinha essa maturidade. Mas essa beleza física a gente sabe que é natural, é a lei da vida que ela realmente começa ali a esfalecer. Eu tinha começado a escrever um livro, mais ou menos no início desse ano, quando eu estava preenchendo o vazio do fim do Faro da Lucidez. Que era um Dorian Gray versão ruim. Porque eu não tinha lido do Dorian Gray, não sabia da questão dessa história. Eu queria trazer um pouco mais para o século XXI. Que seria a história de uma mulher que, quando ela era jovem, ela foi uma influenciadora digital muito bonita. E porque ficou perdurada não num quadro como o Dorian, mas na vida real, numa rede social, permanentemente fixa a imagem dela. Ela viu nessa distância entre o real, ou seja, o que se apresenta a ela, e no que ela foi um dia uma grande quebra de expectativa, foi destruidora para ela. Para essa personagem que eu pensei em fabricar. E aí, a destruição que ela faz para ela mesma é tentando voltar a esse estado que é irremediável. E essa é a condição que o Dorian se encontra. A frase que eu achei que você ia trazer é uma das minhas favoritas. Eu vou tentar parafrasear, eu vou ser breve para a gente poder passar para frente. Que é uma frase que é o Basílio discutindo com o Lord Henry. O Lord Henry vendo a obra-prima, que foi o retrato de Dorian Gray, naquele dia que o Dorian estava encantado com o papo do Lord Henry. E ele falando, por que ele não vendia o quadro nele? Por que ele não expunha essa obra-prima? Basílio, você é louco? Você vai ganhar uma projeção magnífica com esse quadro. Aí ele fala, ah, meu caro Lord Henry, essa obra... Fala muito mais de mim do que do modelo. Exato. O quadro é sobre quem pinta. O quadro é sobre quem pinta. E quem pintava era Basílio, provavelmente um alter ego de Oscar Wilde. Que era o quê? Homossexual no século XIX. Deus me livre para esse cara mostrar tanto sobre ele, essa nudez. Nossa, maravilhoso. E foi como eu me senti completamente nu com esse livro. É dar a cara a tapa de um jeito monstruoso. Sim, sim. 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 Sim.